E aí galera, estamos com mais esse vídeo aqui, nós vamos estar fazendo a soltura aí do Alevino da Ipatinga E acompanha nós aí, já peço, inscreva-se no canal, deixa o like, isso é muito importante para nós aí que estamos iniciando E sem vocês aqui nós não somos nada A Ipatinga, a lombar dela é escura e embaixo é amarelada Opa, dá a levantar na sacola aí para nós vermos ela aí Olha lá, olha que beleza, olha que bonita A média de 10 centímetros cada um, né? A média de uns 10 centímetros uma pela outra, né? É, tem uma de 12 centímetros, mas 10 centímetros uma pela outra É, prevalece aí 10 centímetros, vou tirar uma foto e vira de lado aí Que beleza, cara, isso é riqueza Aí tem 50 peças, a quantidade que nós compramos, é uma espécie nova aí na represa Mas nunca tinha criado essa daí, nós compramos para fazer o teste aí, para ver o desenvolvimento dela aí Beleza, pode dar gostei de mente Ó, vocês viram, tem umas grandes assim, olha, de chave, tem umas menores A média de 10 a 12 centímetros aí Aí dentro vem o oxigênio, vem amarrado com a borracha para não perder, né? O oxigênio E aí meu pai vai estar misturando a água da represa dentro daquela água ali E fazer um harmônico, né? As duas águas para os peixes não sofrerem um choque térmico Ok, nós já agitamos a água, pegamos essa água fria, misturamos com a água quente aqui de cima Com a água fria debaixo, misturamos e agora vai estar enchendo a sacola com água Vai mexer uma bonita mesmo, hein? Parece o tambaqui, velho Acho que é parente do tambaqui, né? Beleza Levanta ali para eu tirar uma foto aí Hum, rapaz, que beleza Boa linda Bonita mesmo, hein? Beleza Muito bonita Beleza Ó, está aqui já Ó, vai soltar direto ela aí Há bastante tempo aqui, ó, nós deixamos uma meia hora essa sacola dentro da água Para a temperatura pegar na sacola e ficar tudo harmônico São umas precauções, coisa boba, que a pessoa não dá muita importância Mas é muito importante mesmo, gente Ele não sofreu choque térmico Se vocês tem outro método aí que queiram compartilhar conosco aí Pode estar escrevendo aí nos comentários como que você faz Nós estamos também propensos a aprender aí com outras pessoas, olha lá E olha, já vai a água da represa, olha o tanto, hein? Bonita, bonito mesmo Ó, a represa aí está a média de 20 de largura para uns 30 de comprimentos Uma represa bem grande aí, já é uma represa de uns 5 anos É bom também sempre estar corrigindo o pH dela Com calcário Coloca esterco de gado na água também Para os fitoplantos, né? Estão crescendo, desenvolvendo e oxigenando a água Isso é muito importante Se você tem algum aerador Aí é sensacional Agora se não tiver os fitoplantos aí é muito importante na represa Depois dá uma pesquisada Você que está iniciando a atividade na piscicultura É bom ler um pouco da literatura, né? Para não passar dificuldade O José é piscicultor há mais de 10 anos Ele é experiente na atividade Vem para uma nova casa aí Que patinga Tentar pegar um ali no ato Beleza Isso aí Isso aí, galera Depois eu vou estar fazendo novos vídeos e tratando delas Isso é muito importante também Eu trato, né? Porque aí é o desenvolvimento dela Vou estar mostrando a ração que nós vamos estar dando para elas Isso Nós estamos aqui com a ração dos alevinos Essa ração aí, como é que ela é? Qual é a proteína dela, pai? 42% 42% de proteína Isso E o tamanho dela aí? 2 milímetros 2 milímetros, né? Maravilha Porque como que é uma alevina, né? Tem que ser uma ração bem pequena Para eles conseguirem capturar e comer Comprou uns 2 quilos aí Que aí depois nós vamos comprar as maiores, né? E aí vai Conforme ela vai crescendo Ela vai aumentando O milímetro da ração Aí vai começar ali Vamos jogar aqui algumas vezes Mas só temos agora, né? É, é difícil Ela vai conhecer a casa ainda aí Soltando Um ou outro que vai vir capturando E como tem muito lambari Igual eu falei, o tanque aí Tem uns 5 anos Tem muito lambari Então no começo vai dar uma competiçãozinha Olha lá Lambari vem feroz Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Já peço que inscreva no canal Deixa o like Deixa o comentário Isso é muito importante para nós aí Eu vou estar indo ali nas outras repesas Vocês conhecerem também Tem duas Tem duas? Olha, aquele berçário Ele é um outro vídeo que nós fizemos Ali tem o tambaqui E o pintado Nós já colocamos agora, né? Ela tem a costinha preta E a barriga maranhinha pranteada Maranhinha pranteada Sendo ouro É Olha, no final desse vídeo aqui Eu vou apanhar aquele vídeo ali Depois vocês saem desse aqui Corre lá, assiste o outro Que é muito interessante também Bacana mesmo Nós soltando o tambaqui Que é bem semelhante a essa aí Patinga aí E o pintado Muito bonito mesmo Elas vão estar comendo bem amanhã Amanhã de ontem É que agora aí Como que a represa aí é bem grande Elas vão conhecer a nova casa, né? E depois elas vêm Olha lá O pai está jogando lá pro tambaqui Porra, rapaz Maravilha, olha lá Que beleza Deixa eu chegar ali Vou puxar o zoom aqui Vamos ver se vai dar uma imagem boa Olha lá Olha lá Que filé Bacana, bacana, bacana Muito bom mesmo Eles estão muito lá no fundo Já eles aparecem aí pra cima Os viveiros estão comendo bem Os viveiros comem bem Agora o do ATI eles vão se acostumar Ó, vou ir aqui pro Pra mostrar outras empresas Aqui estão os Os pintado Bem maior Os pintado aí de 4 quilos 3 quilos e meio 4 quilos e meio Nessa aqui, ó Choveu essa madrugada forte Esse aqui ó Meio argiloso Aí o que acontece Essa aqui é meio amarelada, né? Não é Corrigiu o pH dela Jogou uns produtos aí Agora essa aqui, ó Tá vendo? Ela é bem laranjada Moda essa argila aqui Mas isso não interfere em nada Aqui, ó Se solta o tambaqui Ele fica amarelinho Parecendo o ouro Eu tenho um vídeo aí Do tambaqui amarelo Muito bacana mesmo Fica um peixe Assim, ó A carne Ó, de qualidade mesmo Aqui tem um dreno Ó, uma água Essa represa aqui, ó Deságua Nessa daqui Aqui, ó Mesmo nessa parte aqui, ó Que a água tá batendo E oxigena bastante Quando tá chovendo mesmo E cai bastante aqui, ó E fica lotado de peixe Por quê? Tá vendo ali, ó Aquelas boinhas Essas boinhas aí, ó Oxigena a água E você sabe, né? O peixe gosta de oxigênio Então ele fica aqui, ó Você bate uma alinhadinha aqui, ó Batei pegar na hora É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixa o like Isso é muito importante pra nós, hein? Um abraço Fica com Deus